Espera, tenta não se acostumar, eu volto já, me espera. Espera, eu que tanto me perdi, em santas ilusões, ideais de mim. Não me esquecer, de quem eu sou, e o quanto devo a você. Tenta me reconhecer, o tempo ao me esperar. Espera, tenta não se acostumar, eu volto já, me espera. Mesmo quando me descoido, me desloco, me desmundo, perco o foco, perco o chão, eu perco o ar e reconheço o teu olhar. Criar o fio pra me guiar, de volta, de volta. Tenta me reconhecer, o temporal me espera. Espera, o temporal me espera. Espera, eu ainda estou aqui.